Ô Marcos, você vai contar da abordagem a um motociclista que resultou na prisão dele por tráfico de drogas. Foi no bairro Santa Cruz em Fabriciano. No momento em que eu te falava o seguinte, Fabriciano tá no radar então, né? Quer dizer, poções de cocaína foram encontradas, né Marcos? Exatamente, Nico. Esse homem de 34 anos, né? Ele foi preso na noite do último domingo na Rua México, no bairro Santa Cruz em Fabriciano. A polícia militar recebeu informações de que esse indivíduo estaria envolvido com tráfico de drogas. E por meio de características repassadas, a polícia conseguiu localizá-lo. No momento da abordagem, Nico, ele tentou fugir. Ele pegou a motocicleta, acelerou e ainda bateu, colidiu de frente com a viatura da polícia militar na Rua México, no bairro Santa Cruz em Fabriciano. Bom, durante a abordagem, né? Militares conseguiram localizá-lo uma certa quantia de cocaína que estava com ele. Na residência desse indivíduo, ainda foi encontrada uma porção de maconha, além de dinheiro. Dinheiro ex, possivelmente adquirido com tráfico de drogas. Esse indivíduo, né? De 34 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de Patinga, onde lá prestou mais esclarecimentos. Volto com você, Nico. Obrigado, Marcos, por sua informação, né? O pessoal quer ficar mexendo com o trem errado, vai lá se explicar agora, né? É, não é fácil, não.